Olá, eu sou Renata e junto com o professor Paulo Emílio, coordeno o curso de pós-graduação em Edificações Inteligentes do IEC PUC Minas. Com o crescimento da demanda de edificações inteligentes, é de suma importância que os profissionais da área de Engenharia Civil e Arquitetura tenham esse conhecimento. Conceitualmente, um edifício inteligente é aquele capaz de oferecer um ambiente seguro, confortável, sustentável e com uma ótima relação custo-benefício oferecida pela otimização de seus sistemas. Sob esse ponto de vista, entende-se que a inteligência de um edifício não pode ser avaliada apenas pela quantidade de sistemas automatizados, mas também pela forma como foi projetado e pela autonomia em gerenciar e controlar os sistemas, sendo capaz de atuar sem interferência humana. A tendência nesses edifícios é que a transmissão de dados seja integrada por meio de uma infraestrutura única de cabeamento e o processamento de sinais realizado por uma unidade de controle centralizada, capaz de cruzar as informações dos diversos subsistemas e atuar de forma automática e inteligente conforme parâmetros pré-determinados. A integração dos sistemas e processos vem ganhando espaço no desenvolvimento de projetos e quando se trata de edificações inteligentes, isso é fundamental, pois é necessária a fusão da área de Engenharia Civil, Arquitetura e Automação. Esse curso irá atender plenamente todos os anseios dos profissionais dessas áreas. Todo e qualquer profissional com interesse ou afinidade com as áreas de automação, civil ou arquitetura pode se especializar. A pós-graduação em edificações inteligentes englobará disciplinas de projeto estrutural, elétrico, arquitetônico e de cabeamento estruturado e disciplinas que irão tratar das tecnologias utilizadas para gerar inteligência ao processo. O curso é totalmente inovador e busca estar em sintonia com a demanda do mercado através do uso de tecnologias avançadas na área de automação e informação. Para mais informações, estou disponível através do canal Fale com o Coordenador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho